Fala galera, vamos começar aqui mais um vídeo, hoje vou ver se eu faço um treino longo aí, pra fase que eu tô agora, de 12 a 15 km já é um treino longo, na semana passada eu fiz 12, e hoje eu vou tentar fazer 14 galera, e tal, sozinho, danado hein, deixei pra fazer o treino tarde, agora são 10 e 41 da manhã, o sol tá pegando, mas vamos encarar aí esse treino longo. Tá, muitas pessoas me perguntam o que eu levo no meu treino longo galera, eu tô levando só um hidracte aqui ó, é uma solução aí com soros, tá, você encontra em qualquer casa de suplemento, é como se fosse um Gatorade, um Gatorade também vai dar na mesma, tá, é que você tem um pouquinho mais de sais minerais e alguns carboidratos pra ajudar aí a nossa combustível durante o treino, né, então ajuda bastante, também vou ouvir uma música aqui, eu tô usando o Redmi AirDots 2, tô gostando desse fome, tô até devendo um review pra vocês no canal, de tênis, vou com o Mizuno Rise 2 aí ó, Skyrise 2, que eu recebi essa semana, tô fazendo o teste, então bora lá pra esse treino, bora voar, vamos ver no que vai dar. Vou tentar sair ali tranquilinho, quem sabe fechar um pouco mais forte, não tô tão bem condicionado, tive que dar uma parada por conta da Canelite, mas o meu ritmo tá bom, o que tá faltando mesmo é resistência, então vamos ver como que vai sair esse treino longo, beleza? A gente vai conversando aí durante o treino, não vou poder falar muito, né, como eu disse eu não tô tão bem condicionado, então posso tá meio ofegante aí durante o treino, mas vou tentar trazer uns takes aí pra vocês, beleza? Bora rodar! Primeiro carro já foi, começando aí a 4,40, aí comecei bem, é só subir o primeiro carro, tenta segurar aí o últimozinho legal ali, 4,20 a 4, se os primeiros 3 quilômetros é mais pra aquecer, então pode dar acima de 4,20 aí, mas bora, tô legal hoje, achei que tá mais cansado, mas acho que vai dar pra sair os 14, sim, vamos lá! Passado aí o 5K, galera, passei bem ali, 21 minutos eu acho que deu, tá bem o ritmo, primeiro carro, 4,40, segundo 4,11, terceiro 4,8, quarto 4,4, e fechando agora com 4,1, se for cair, vamos manter o treino aqui, beleza? Tô tranquilo, achei que estaria mais cansado, mas acho que vai dar pra fechar bem aí os 14, bora! Aí galera, já passamos da metade, ui, foi bem, passei a metade aí com 29,11, tá? O último quilômetro aí deu 3,5,7, tô tentando segurar pra não baixar muito de 4, pra não faltar lá no final, né? Como eu disse, não tô tão bem condicionado assim, pra tá apertando, mas tá saindo naturalmente, eu nem tô forçando, mas vamos lá! E galera, tá finalizado, cansou, hein? 14 quilômetros, sobe e desce aqui do meu bairro, mas foi bem concluído, viu? Deu 4,3 por quilômetro aí, fiquei até impressionado com o ritmo que deu o treino de hoje, mas foi ótimo. Tá pago aí? Ai, eu vou entrar ali e tomar uma água, aí eu converso aí direitinho como é que vou treinar pra vocês, beleza? Beleza? Deu uma respirada, agora tô bem, já dá pra falar melhor. Bom, como eu disse, o treino foi finalizado, deu 14 quilômetros, 56,50, 4,3 por quilômetro, fiquei até surpreso pelo treino de hoje. Eu já saí num ritmo bom ali, normalmente quando eu largo, eu largo ali próximo de 5, o primeiro quilômetro já deu 4,40, aí depois 4,11, 4,8, 4,4 se eu não me engano, e depois começo a encaixar ali alguns quilômetros abaixo de 4, e depois eu dei uma segurada, né, pra não sofrer tanto, ali no meio, entre o 8 e o 12, fazendo ali ritmos de 4 até 4,8, e nos últimos 2 aumentando mais um pouco. Depois eu vou colocar aqui pra vocês verem certinho, eu não lembro muito bem cada quilômetro, mas vocês vão conseguir ver aqui do lado do vídeo. Gostei bastante, consegui dar uma apertada no final do treino aí, fazendo os últimos 2 quilômetros abaixo de 4, novamente, foi muito bom. Treino concluído, tô bem satisfeito e tô feliz por não ter sentido dor na canela, né, pra quem me acompanha aí nas redes sociais, no Instagram, aqui no YouTube, eu tava com canelite, né, tratei lá na Sports Lab, minha clínica de fisioterapia, e zerou, tá 100%, hoje corri um terreno misto, com asfalto, com grama, com terra, tá, e não senti nada de incômodo, galera. Então, tá zero, quero agradecer bastante aos meus dois físios, o Kleber e também o Diego, por ter cuidado de ir lá na Sports Lab e zerado aí a minha canela. Também tem um vídeo que eu gravei lá com o Kleber, tá, que ele dá algumas dicas aí pra você tá evitando de ter canelite, tá, e também se você tiver como você pode tá tratando de uma forma mais rápida, tá, eu vou deixar nos cards aqui pra vocês assistirem também, tá bem legal o vídeo. Bom, galera, então o vídeo de hoje foi esse, eu espero que vocês tenham gostado, se você curtiu, deixa o seu like, é muito importante o seu like pra divulgação do nosso vídeo, se você é novo por aqui ou não é inscrito, se inscreve no nosso canal, vai ser um prazer te ter aqui nesse mundo dos loucos. Pro Corrida, me sigam lá no Instagram também, Renan Terizan, porque eu lá, eu mostro mais ainda o meu dia a dia de treinamento, e é muito bacana, me sigam lá, Renan Terizan. Então é isso, galera, tamo junto, e até o próximo vídeo. Fui! Fui!